Fala pessoal, um videozinho rápido e o review mais completo dessa belezinha, o proprietário me autorizou a fazer esse review, então montei aqui algo meio no improviso, esse vídeo vai ter praticamente nenhuma edição, a embalagem original dele, seu revolver Rossi foi projetado para utilizar munição de alta qualidade no calibre especificado no lado direito do cano, o uso de munição inadequada é extremamente perigoso, a Amadeu Rossi SA não se responsabiliza por qualquer dano que venha a ocorrer, vou guardar a embalagem, esta belezinha aqui vinha com este termo de garantia, então garantia permanente Rossi, a garantia permanente Rossi é válida somente para armas produzidas a partir de setembro de 1991, que é o caso dessa arma aqui. Então, vamos lá, modelo 335, no calibre 38 Special, aqui a luz talvez não vai ajudar muito, mas aqui está 38 Special, ele tem 5 de capacidade, aqui essa linha Pioneer, ela vinha com vários modelos, certo? Esse aqui é o 335, 3 polegadas de cano, 5 de capacidade e ele tinha esse protetor, ele tem esse protetor da vareta extratora, em alguns modelos a vareta fica exposta aqui, esse modelo já tem esse acabamento aqui, esse protetor da vareta extratora, que é algo mais comum nos revólveres modernos também. Aqui o dedal serrilhado, era clássico esse modelo aqui, esse revólver aqui ele nunca disparou, então passando o dedo aqui a gente ainda sente as rebarbas da usinagem, ele é de percussão direta, então o percussor, a agulha fica no próprio cão, diferente de outros modelos que o cão é reto e o percussor fica dentro da armação, ele tem a alça e a massa fixas, assim como a maior parte dos revólveres de porte, destinados a porte ou defesa, aquela alça bem baixinha, rente à armação, e uma massa um pouco mais pronunciada, com um serrilhado aqui, para evitar o fuscamento. O acabamento dessa belezinha aqui é muito bom, o cabo é de madeira, é bem ergonômico, os recartilhados, os ingrinados que ele tem no cão, no dedal serrilhado, eles são bem eficientes, não escorrega, o gatilho dele, o mecanismo é bem preciso, então você consegue fazer ele ciclar sem efetuar o disparo, marcou, volta, marcou, volta, marcou, volta, ele é bem marcado, essa quebra do gatilho, parou, volta, parou, volta, talvez até dê para escutar no vídeo, parou, volta, e a quebra do gatilho, então. Ele tem a barra de percussão, então sem o dedo no gatilho não aflora o percussor, vamos ver se eu consigo mostrar isso, então eu vou puxar ele, o cão a retaguarda, aqui, vou apertar o gatilho, olha o percussor aflorando ali, se eu tirar o dedo do gatilho, ele sai, então esse revólver já tinha essa segurança, né, essa barra de percussão, e basicamente o que eu tenho para mostrar desse revólver, nesse vídeo rápido, esse vídeo feito aí na base do improviso, é isso aí, eu vou pesar ele agora, para a gente ter uma ideia da portabilidade dele. Vamos lá, aí. Então, são 669, 670 gramas, a um peso bem interessante aí, um revólver leve, obviamente isso é desmuniciado, a gente pode pesar aqui, eu tenho uma cartelinha com 10, 155 gramas, então, como ele é 5 de capacidade, metade disso, aí na faixa de umas 75, 77,5 gramas a mais, então, nós iríamos aqui de 670 gramas, mais 77 gramas, a gente ia chegar aí na faixa dos 750 gramas, mais ou menos, tá, fazendo um cálculo rápido, arredondado aí, 750 gramas, um revólver todo em aço, cano de 3 polegadas, acabamento madeira, tem esse inserto aqui no cabo, bem interessante, escrito Rossi, se consigo pegar aqui, com essa luz, aqui, é um revólver aqui, bonito, ele tem dos dois lados, o inscrito aqui também, a marca, o revólver Rossi, o modelo dele, não tem inscrito, que tem inscrição Amadeu Rossi, o modelo não vem inscrito nele, certo, é isso aí, gostaria de levar esse cara aqui para o stand, se eu conseguir convencer aí o proprietário a fazer uma, uma guia, essa arma aqui está registrada na Polícia Federal, e uma coisa interessante, eu não consegui aqui para esse vídeo, não consegui mostrar no vídeo, mas, esse revólver, ele tinha aquele primeiro documento, alguns de vocês talvez lembram, que tem a seguinte inscrição, validade permanente, na época que essa arma foi comprada, no início dos anos 90, a validade do registro era permanente, então, ia durar a vida inteira do primeiro dono, algo que faz mais sentido, do que o que veio depois, que foi uma renovação a cada três anos, que fez com que muita gente caísse na ilegalidade, por não acompanhar isso aí, certo pessoal?